Oi pessoal, eu sou Letícia Perdigão, repórter de entretenimento do Metrópolis e hoje eu vou conversar com o diretor e cineasta Rubens e com Jairzinho, filho de Jair Rodrigues, sobre o documentário sobre esse grande artista que lança nessa quinta-feira, dia 27. Bom, Rubens, minha primeira pergunta é pra você. Que o Jair Rodrigues é um artista ícone da nossa música brasileira, a gente não tem dúvidas, mas eu queria saber o que te levou a querer fazer uma obra sobre esse cara. Quando você pensou e falou que precisa documentar tudo o que esse artista já fez, me conta mais um pouco sobre esse processo. Olha, foi um chamado, na verdade. A gente já se conhecia, o Jair trabalhou como ator, é uma coisa unusual um pouco na carreira dele, ele já tinha feito alguns outros trabalhos, assim, lá atrás, na Record, especiais da Record, um filme bem nos anos 60, mas eu convidei ele para ser ator no filme, no Super Nada, e, putz, foi uma relação incrível. Ele arrebentou a grande artista, né? Se ele quisesse escrever um livro, acho que seria incrível. Tudo que ele se procurou a fazer, ia fazer bem. E daí a gente teve uma relação muito boa, realmente nos demos muito bem. Daí, quando o filme foi lançado em DVD, um dia ele chegou para mim e falou E aí, meu diretorzinho? Quando é que vamos fazer o filme de Jair Rodrigues? Daí foi um chamado mesmo. Falei, poxa, vamos embora, demorou. E marcamos de nos encontrar para conversar sobre o filme, só que duas semanas depois ele faleceu. Então, o projeto foi um tempo, ficou em banho-maria, mas daí falou, não, era um desejo de Jair. Conversei com a família, né? Falei, Jairzinho, Luciana, acho que devemos fazer o filme. E foi assim que começou a história do filme, né? Então foi um pedido, né? É, foi um pedido, mas veja bem. Ele chegou para mim e falou, olha, eu tenho tantas histórias, eu estou aqui, eu quero contar essas histórias. Mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde esse filme iria ser feito, né? O Brasil tem uma tradição de documentários musicais, a música brasileira é conhecida mundialmente, é riquíssima. Então já teve grandes filmes como o Vinícius, da Cássia Heller, do Simonal, do Chico Buarque. Então, com certeza, mais cedo ou mais tarde, alguém iria fazer o do Jair. Como para mim essa felicidade. E o que você acha que seria diferente se ele estivesse vivo? O que mais o filme teria? Você acredita que pudesse ser muito diferente? Ou vocês iam seguir ali pela mesma linha? Sim, teria a presença dele, e é uma presença luminosa, né? Embora, eu acho que, lógico que seria diferente, né? Mas eu acho que o Jair foi um cara tão documentado, né? Eu sempre falo, a história do Jair se mistura um pouco com a história dos meios de comunicação de massa no Brasil. Então, foi quando começou a indústria cultural do Brasil mesmo, nos anos 60, foi quando começou a carreira do Jair. Então, o Jair é um cara que tem tantos programas de TV, entrevistas, né? Tanto que o nosso problema até para fazer o filme foi selecionar, porque tinha muito material. Então, acho que, claro que a presença dele sempre é imprevisível, né? Ia trazer outros elementos, mas eu acho que a gente conseguiu resgatar um pouco do espírito do Jair no filme. E temos, claro, a participação do Jairzinho, né? E vivendo o Jairzão em belíssimos momentos. Sim, inclusive, Jairzinho, queria saber como foi para você interpretar o seu pai. Ali no começo do filme, a gente percebe que você fala sobre isso, sobre uma certa dificuldade, né? Porque eu imagino que, mesmo que seja uma pessoa tão próxima, que conviveu tanto tempo com você, seja um desafio, porque é um grande artista. E aí eu quero saber sobre esse processo também, como foi para você interpretar o seu pai, mas, além de tudo, interpretar um grande artista, que foi Jair Rodrigues. Ô, querida, é Letícia, né? Isso. Ô, Letícia, prazer falar com você. Olha, é... Cara, foi uma experiência incrível, né? Poder interpretar meu pai ali. E, ainda mais com essa ideia do Rubens, num filme documentário, né? Geralmente fica ali restrito a depoimentos, a momentos históricos, né? Do personagem principal do filme. Ele lançou esse desafio, né? De, dentro dessa estrutura narrativa que ele montou, querer trazer também uma parte ficcional, e acabou me convidando para interpretar meu pai. Foi um baita desafio, né? Porque, apesar de eu ter a genética, assim, do meu pai, para alguns trejeitos, muitas pessoas falam, pô, tem momentos que a tua voz se aproxima da voz dele, principalmente quando fala e tal, ou alguns jeitos que você coloca aí de se movimentar, mas eu tenho um temperamento bastante diferente do meu pai, né? O meu pai sempre foi muito expansivo, muito para fora, eu sempre fui muito mais quietinho, mas, ao mesmo tempo, também sempre conheci muito, né? O jeito do meu pai lidar com as coisas, a maneira como ele falava, então, assim, sempre tive uma intimidade muito grande com esses trejeitos de Jair Rodrigues. Então, ao mesmo tempo que foi fácil, porque eu já conheci o personagem, né? Já tinha essa intimidade com a história dele e com os jeitos dele, foi extremamente desafiador, porque também é um personagem que muita gente conhece, que muita gente já tem uma familiaridade com ele e tal. Então, a gente, obviamente, a gente fez uma preparação, eu trouxe toda essa minha experiência familiar do meu pai, né? Então, acabei tentando fazer um pouco da voz dele, do jeito como ele falava, do jeito como ele pensava, e aí, nesse processo de preparação, a gente trabalhou bastante isso. Mas, assim, foi muito também divertido fazê-lo, né? Porque eu conhecia muitas das histórias que eu estava ali contando e, ao mesmo tempo, difícil, porque, em alguns momentos, né? Principalmente, o Rubens escreveu um roteiro para vários momentos do filme. Alguns ele usou, outros não. E eu acho que, assim, o momento mais difícil acabou não aparecendo no filme, que foi o momento final e o Rubens, acho que muito inteligentemente, acabou optando por tirar esse momento onde eu tive que interpretar o meu pai se despedindo, né? Então, foi algo bastante emotivo para mim, assim, como ator, porque, de uma certa maneira, eu me despedi do meu pai ali várias vezes, que a gente teve que repetir a cena várias vezes, né? Cinema é assim mesmo. E eu tive que me despedir do meu pai ali inúmeras vezes e isso foi bastante desafiador. Mas foi um processo muito legal e eu achei que a ideia foi bastante original para um documentário, né? E fazer com o próprio filho interpretando o personagem principal do filme ali. Acho que foi uma ideia bastante feliz do Rubens e eu pude colaborar de alguma maneira. E, Rubens, quando você teve essa ideia de trazer essa parte ficcional para o documentário, você logo pensou no Jairzinho, pensou em outro ator ou você viu que seria ele que teria que fazer esse papel? Como é que foi? Não, foi escrito para o Jairzinho, porque... por várias questões, né? A questão familiar, a questão da herança, da ancestralidade, a semelhança. E o Jairzinho é um ator experiente e canta. Então tinha que ser um... Então era o papel perfeito para o Jairzinho. E foi muito interessante, porque quando a gente estava montando o filme... Às vezes estava... Eu sempre acreditei muito nessas cenas, né? Mas nos primeiros cortes ela estava um pouco... Sabe? Aparecia Jair Rodrigues, Jair Rodrigues, Jair Rodrigues, de repente aparecia o Jairzinho fazendo Jair Rodrigues. Ficava estranho. Daí que eu tive a ideia de utilizar as cenas do processo, do ensaio, dele se preparando, porque daí o filme, de um certo modo, faz essa transição e já prepara o espectador para o que está por vir. E daí, na minha opinião, acho que super casou. Uma pessoa que já conhece Jair Rodrigues, uma pessoa que já conhece a história dele, pode ter de surpresa ao assistir o filme. O que vocês acham que as pessoas que vão assistir vão falar, cara, eu não sabia disso, ou ficar surpreso com alguma coisa que vocês passaram no filme, alguma coisa específica? Eu vou me adiantar ao Rubens, porque é o seguinte, eu acho que eu, como filho, como membro da família, eu fiquei bastante impressionado com a pesquisa que eles fizeram, porque eles conseguiram achar imagens que, se bobear, nem meu pai tinha visto, sabe? São imagens ali no filme, são imagens emocionantes, lindas, de momentos históricos para a cultura brasileira, algumas delas já bem conhecidas de todo mundo, como a interpretação ali do disparada e outros momentos clássicos ali, mas algumas outras cenas, eu fiquei emocionado, assim, de ver o Jair Rodrigues com toda aquela jovialidade, aquela energia. Então, eu tenho certeza que muita gente vai se impressionar também com algumas imagens, porque até a própria família teve essa emoção inédita de ver coisas inéditas. Eu acho que mesmo quem, assim, eu acho que tem duas dimensões aí. quem não conhece vai se surpreender de ter acesso a... Uau! Essa obra tão grandiosa. Quem conhece, mas não conhece tanto, também vai se surpreender, porque fala, nossa, eu sei quem é o Jair Rodrigues, mas eu imaginava que o cara fosse tão grande assim. eu já tive esse retorno para algumas pessoas do que no processo eu passei o filme, porque o filme, durante quase duas horas, perpassa muitas coisas da carreira de Jair, muitas coisas muito fortes, muitas gravações muito impressionantes, então as pessoas se surpreendem. E quem conhece muito o Jair vai também se emocionar em revisitar. E é impressionante, cara, por exemplo, Disparada, eu já vi 500 vezes, porque é uma gravação histórica, tal, mas toda vez que eu vejo eu fico emocionado. É uma coisa muito impressionante. Aquela cena dele com a Elis, idem. Eu já, sabe, eu conheço, eu já vi e tal, mas toda vez que toca é emocionante, porque é tão potente, é tão forte, e ainda mais ver na tela grande com som, com som potente, estéreo, é realmente uma experiência muito, muito especial.